Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Instant Words 2 aqui no canal do Aki, a mais pra ter vocês comigo. No último episódio, pessoal, nós criamos aqui diversas outras colônias, na verdade mais duas, colonizamos os Orazons e colonizamos os Kiadeans aqui, né, Iablar 1, que era o nosso objetivo, colonizar esses caras. Acabamos colonizando esse cara aqui no meio do caminho. Tá ótimo por enquanto, não vamos reclamar. E eu, pessoal, tava dando uma olhada aqui, nesse momento eu acho que nós podemos começar a taxar Orazon aqui, que já tá com quase 3 bilhões de população. Então eu vou taxar eles aqui um pouquinho, até, por exemplo, conseguir pagar aqui e sobrar um pouquinho, 5% aqui de taxa, eu acho que tá super tranquilo, pagar o gasto que nós estamos fazendo aqui em Iablar, tá? Eu acho que isso aí tá ótimo, vamos deixar essa taxa aí dessa forma, tá? O que que eu gostaria de fazer nesse episódio, pessoal? Eu sinceramente gostaria de conseguir colonizar Drummond Kaas, porque isso aqui é um ótimo lugar pros Ticans morarem, tá vendo? Então, a gente quer fazer isso, não vai ser um processo simples, né? Nós vamos ter que construir uma nave colonial, fazer amizade com eles, esses caras aqui são incertórios, são os Dizurians, né? É bem difícil fazer amizade com eles, mas a ideia é essa. E além disso, pessoal, nós estamos aqui na pesquisa, né, pesquisando armadura e depois destroyers, tá? Por quê? Eu preciso começar a levantar o que seria aqui nossa... uma defesa aqui mesmo pra gente, tá? Então, a gente vai começar a ir por aí. Uma das coisas que eu tava olhando aqui que nós vamos precisar também, pessoal, nós precisamos tanto melhorar nossos equipamentos bélicos aqui, e nesse sentido, eu sinceramente acho que faz sentido nós... Seria uma arma de defesa que a gente acaba não usando, a gente vai usar aqui, esse canhão de Ion, tá? Esse cara aqui que é o cara interessante. Essas armas pesadas aqui acabam sendo uma arma diária, eu meio que não quero isso. Isso aqui é defesa iônica, né? Tá? Isso aqui... Acaba sendo arma de interceptação. Ok, ok, ok. Vamos lá, pessoal. O que nós vamos querer aqui? Nós vamos querer... Melhorar o nosso canhão. É, exatamente. Nós vamos querer melhorar o nosso canhão com certeza. Nós vamos precisar de outro reator. Cara, eu vou até apagar esse reator aqui. Isso aqui vai ser super importante pra gente nesse momento. Eventualmente nós vamos melhorar aquilo ali também. Eu tenho que começar a escolher pra qual hiperdrive que nós vamos aqui também. Se nós vamos no hiperdrive mais econômico, ou se nós vamos no hiperdrive mais rápido. Acho que motor também seria super interessante a gente ter. Vamos pegar isso aqui. A gente já tá com as armas ali, né? Magatas, naves civis, por enquanto aquilo ali nada interessa. Controle de espaço de dano também não. Coleta de energia. Seria interessante ter esse nível 2 aqui que nós vamos começar a precisar dele. Basicamente, na alvos, daqui a pouco a gente melhora isso aí. Os scanners, pessoal. Isso aqui tá quase completo. Vamos terminar ele também. Uma coisa que nós poderíamos fazer. Esses transportes aprimorados aqui não precisa. A tracação coordenada é uma boa. Vai nos ajudar aqui. E por enquanto tem isso, né? Qualquer coisa eu poderia começar a especializar aqui em algum tipo de pesquisa. Posso pensar nisso aí. Controle coordenado aqui, por enquanto, eu não preciso. Certo? Economia de manutenção, redução de dano. É, exatamente. Por enquanto, então, as pesquisas são essas ali. Já dá pra gente fazer alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Tem muita coisa ainda pra gente pesquisar. Cara, eu gosto dessa rede de comércio aberta aqui pra dar mais renda de comércio, hein? E vai com isso aqui depois. Pronto, ok. A ideia é mais ou menos assim. Vamos despausar, deixar as coisas acontecerem. Tem muita coisa aqui pra gente fazer. Ah, importante. Ainda bem que aquilo ali aconteceu. Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Tem um lugar aqui sensacional de mineração em asteroides, tá? Deixa eu achar ele. Esse. 130% de mebinar, 142% de aço e 3% de cúprica. Nós vamos pegar esse lugar, com certeza. Tem outros pontos aqui que eu quero até mostrar pra vocês. Eu acabei não colocando por minha conta, porque eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui vai ter uma estação de mineração de Keslan. Não é uma estação tão interessante, mas ela é um posto avançado. Isso aqui expande nossos horizontes aqui, né? Então, nosso território. Então, por isso que a gente vai colocar esse cara ali. E eu acho que era só isso que nós tínhamos. Tem um icônio aqui. Eu vou pegar ele, porque a gente ainda não tá pegando. E, se eu não me engano, tinha uma outra coisa aqui pra cima. Você que também... Opa, não. Isso é um icônio, mas é 26%, então não quero. Tem esse aqui de 40 e poucos, né? Pronto. É isso aí. Por enquanto, nossas naves vão ficar ocupadas, justamente fazendo isso aí. Vamos... Realmente preciso melhorar. Uh, os caras meteram uma research base aqui. Ah, sou eu. Ai, menos mal, então. Não, não quero construir isso. Não quero essa troca. Obrigado. A gente vai começar a tentar melhorar a relação com esses caras aqui. Esse é um presente de 16 mil? Não. Eu acho que eu preciso de mais do que isso, tá? Eu acho que eu preciso de mais do que isso. Vamos lá. Aqui. Vocês. Vamos falar com vocês. Enviar um presente. Vamos enviar um presente grande. Eu acho que isso ainda não é o suficiente pra gente ter, assim, ótimas relações com ele. Mas eu acho que talvez isso aqui dá um tratado melhor. Não, não dá. Meu Deus. Tá em 3.5. Meu Deus. Esses caras vão ser bem complicados. Bem complicados. De melhorar a relação. Sistemas recuperados, tá bom? Cara, eu acho que sem pesquisar os modos com esses caras nós não vamos conseguir. Então, dado essa situação, pessoal o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui justamente diplomacia com esses caras. Vamos subir isso aqui. A gente pode pesquisar logo depois da armadura. Isso aqui é rapidinho. Vamos começar ali. no primeiro modo com ele porque senão a gente tá enrolado. Declarar guerra de novo. Os Ikurus e a horda ali estão se degladiando, né? Realmente tratados ali não adianta. Por enquanto. Ok. Vamos lá. Concluímos a pesquisa de armadura. Vamos pesquisar o modo agora. Acho que isso aqui vai ser bem rápido. não quero isso aqui. Talvez a gente possa até ir com o nível 2 depois. Vamos ver. Não quero construir isso aqui. Ok. O modo já foi, né? Bem rápido mesmo. Vamos dar uma diplomacia de novo. Seria legal pegar esse outro nível aqui mais pra frente. Vamos pegar ele antes desses caras, antes do scanner. Depois da coleta. Acho que isso tá ok. Enquanto agora vamos pesquisar aqui nossos destroyers, tá? E quando nós pesquisarmos nossos destroyers eu vou fazer um refit em tudo aqui. Temos um item desconhecido. A gente não sabe o que é. Ok. Enquanto tá tranquilo. Lá na frente, né? Aqui começa uma região dos Kiadians, tá? Do Império Kiadians. Aconteceu. Escapou da defecção. Função planetária. A gente tá lá roubando coisa. Ah, não. Perdão, galera. Aqui são os Aquidians. Eu falei errado. Essa zona aqui é a zona dos Aquidians. Essa azulzinha aqui. Rolou. A galera tá brigando ali. Descobrimos a pesquisa. Fiz uma descoberta das histórias interessantes. Então a gente vai pesquisar mais rápido. Legal. Sucesso crítico na pesquisa. Reduzir um novo cientista. Ok. Então a gente tem um novo cientista aí. O que tá rolando aqui? Um item desconhecido nesse lugar? Cristal Yakon. Achamos uma ruína. Ahn. Isso é interessante, tá? Vou ter que pedir pra alguma nave de exploração ir lá. Lá na nave de exploração? Quantas naves de exploração nós temos? Temos bastante. Precisaria de mais naves aqui. Enquanto eu não vou colocar porque nossa condição financeira aqui não tá das melhores. O espião surgiu. Não quero isso aqui. Vamos lá. Deixa eu olhar como que tá a minha relação com o restante da galera. Tá. Os Aquidárias são neutros conosco, né? Eu poderia fazer uma amizade com os Aquidárias. Eu acho que faz sentido. Deixa eu ver como é que tá a relação aqui de Vitória. A Horda na frente, os Mortalens, e daí nós logo atrás, né? É. Eu acho que eu vou precisar de uma aliança aqui com os Aquidárias, cara. Porque senão a gente tá enrolado. Inclusive, eles tão usando as mesmas... Nosso símbolo aqui, nossa bandeira é praticamente a mesma. Que coisa. Esses caras aqui tão sofrendo, né? Calma, calma, calma. Vamos lá. Nós descobrimos a Stone Library Murubi. Ruínas antigas de uma civilização perdida na colônia de Kobaco. Planeta Murubi 1. Tá? Bem aqui, ó. Onde tá piscando, galera. Então, o que a gente quer fazer, né? Bom, investiga as ruínas aí. Investigando as ruínas, achamos a frota 7 naves que acabou de fazer um hiper salto para o sistema Murubi. Isso aqui dá 36% de colônia e 17% de cenário. Uau! 17% de cenário é muita coisa. Então, nós queremos construir aqui nosso resort base, com certeza, tá? Com certeza queremos nosso resort base. Ok. O porto espacial ficou pronto. Recuso isso aqui. Enquanto é isso. É, ótimo, galera. Vamos ver a relação aqui com os caras. Já tá em 1. Consegue enviar um presente? 9 do 10 de 28.03. Tá, ainda faltam alguns meses, hein? Nossa relação vai deteriorar de novo, né, cara? Aqui da área imortal e fizeram as pazes. Vocês estavam em guerra, nem sabia. Pesquisei destroyers. Muito bom. A gente começou aqui com física de fissão. Pera aí, não, 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 não. Quer dizer, é isso mesmo. Foi de coleta de energia. Tá certo, é isso mesmo. Quanto tempo é isso aqui? 3 anos. Agora, isso é a questão. Vamos esperar isso aqui. Pera. O que que tem aqui? Achamos mais um item aqui. Legal. Ok. Isso aqui. Ah, pega isso aí de uma vez por todas. Tô mexendo o saco disso aí faz muito tempo. Cara. Pera. O que que rolou? Eu fiz um breakthrough nisso aqui. Maravilhoso, galera. Tá bom, ok. Vai ser mais rápido, então. Vou esperar. O que que tá rolando? Não quero. Ok. Fazemos um breakthrough na física de fissão, galera. Muito bom. Nosso reator aqui vai ficar espetacular, né? Logo depois ele tem a ionização de prótons e coleta de energia aprimorada. Tá tranquilo. Recusa. Recusa. Recusa por enquanto. Presente pra Drummond Case. Mais ou menos aquilo ali. Eu gosto da ideia. Mas antes da gente mandar esse presente desse tamanho, eu quero vir aqui em Macalândia. Nós vamos construir aqui uma nave de colonização, tá? Colonização tá aqui. Nave de colônia. Vou ficar de olho nela aqui pra ver ela sendo construída. Nave mudou nada. Investiga aí. Investigamos. Deixa eu ver aqui. Eita. Ela já é minha. Qual que é a força disso? Uau! 396? Uau! Uau! O que é isso aqui tem, cara? Nossa, tá muito forte. Armador, escudo de talaço. Cara, é muito forte essa nave. Muito forte mesmo. Inclusive, a capacidade de tripulação dela tá abaixo, né? A gente vai fingir que não viu. Deixa eu vir aqui nas naves de colônia de novo. Dispensa isso aqui por enquanto. Eu tenho que reunir minhas naves, tá? Eu tenho que reunir minhas naves. Essa é a grande verdade. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Deixa essa nave aqui terminar. Eu já vou colocar ela lá em cima do lugar dos caras lá. Uh! Achamos o Império Humano. Tá. Ok. Tá. Pera aí. O que que rolou? Tentamos pesquisar dos mortais. Não foi detectado. Controle de danos. Perfeito. Então, pegamos aqui. Controle de danos profundo. E achamos humanos. Perfeito. Ok. Isso aqui. Vamos lá. Aceita a troca de quem. Não, não quero. Ok. Essa nave aqui tá pronta. Eu gostaria... Que você carregasse columnas aqui, por favor. Perfeito. E agora... Nós vamos... Pra cá. Eu gostaria que você viesse... E reabastecesse aqui, por favor. Perfeito. Escapou. Roubar o território do Ikuro. Ok. Minha nave tá pronta. Ok. Beleza. Deixa essa nave chegar ali. Se a gente tiver chances de... Realmente... Pegar isso aqui. Calma aí, cara. Calma aí. A gente vai fazer isso. Mortalem robô armas diárias. Ok. É a vida. Investiga aí. Dispensa. Colonizador chegou ali. Investiga. Dispensa. Investiga. Dispensa. Tá fazendo uma frota ali só de naves que a gente achou, né? Incrível. Tá, galera. Vamos lá. Vamos nos concentrar aqui. Primeiramente. Vamos com esses caras. A gente tem um embaixador aqui, mas não tá adiantando muito. É, realmente não tá adiantando muito. Vamos falar com esses caras. Vamos tentar negociar um acordo aqui. Vamos dar uma grana pra eles. Ok. Isso aqui deixou eles em mais 12, tá? Oferecer um tratado aqui de comércio limitado. Ok. Isso vai pra mais 17. Infelizmente não dá um tratado de livre comércio, tá? Mas isso aqui, eu acho que já deixa algumas... Não. É muito pequena a chance ainda. É muito pequena a chance ainda, galera. Ainda não dá. Vai ter que fazer mais uma vez. Investiga aí. Dispensa. Algum grande... Tá. A gente poderia colonizar esse lugar, né? Eu entendo, mas por enquanto não. Item desconhecido. O que a gente tem aqui? Não sei. Ok. Por enquanto não. Eles aceitaram 70 mil, mas não fez muitas cócegas, né? 100% de chance só. Como é que tá a relação descendo em relação a eles? Eu não deveria tá descendo... Uh, tá descendo 9, galera. Cara, vai ser muito difícil colonizar esses caras. Meu Deus. E o próximo... Que eu posso mandar... É só 26 de 8 de 2005. Uau, vai demorar um tempo. Mas tudo bem. Vamos dar uma segurada aqui. Recusa. Não quero isso. Onde a gente achou isso? Num lugar onde a gente já tá minerando. Então tá ótimo. Ok. Falta a ionização de prótons e coleta energia. E aí nós vamos fazer justamente... Investiga isso aí. Dispensa. Deixa eu olhar uma coisa aqui, pessoal. Vamos aqui na parte de... De estaleiros. Salve engano. Investiga. Dispensa. Salve engano. Não quero. Aquelas naves... Elas ficam como missões. Hum... Deixa eu me lembrar onde é. Eu acho que é aqui. Fotos, almirantes, bases... Estações... De monitoramento. A gente tem uma estação de monitoramento aqui? Tem. Não me lembro quando a gente fez ela, mas tudo bem. Alvos inimigos? Não. Cara, não... Hum... Ah, não. Todas essas naves, elas já... Ah... Se juntaram pra mim, né? Deixa eu pegar todas elas. Vamos lá. Eu vou ser... Até você. Perfeito. E eu vou criar uma nova frota. Pronto. E essa frota... Tá? Nós temos aqui a frota 1. Ela tá inclusive manual. Eu gostaria, na real... Que vocês ficassem lá em Wacalandia por enquanto, tá? Então, frota 1. Cadê ela? Frota 1. Vou clicar com o botão direito aqui. Definir base principal em Wacalandia. Tá certo? Isso aí é a primeira coisa. Essa frota aqui vai ser uma frota... De ataque. A gente já tem 1.100 de força aqui. Tá bom? Legal. Então, não preciso me preocupar... Não preciso correr com as minhas naves militares. Porque a gente já tem algumas naves aí. E já vai ajudar a gente. Ah... Tem Terálion aqui. Dá desenvolvimento de colônia. Cara, pega isso aí por causa do desenvolvimento de colônia. E tem um detalhe aqui que eu quero dar uma olhada. É o seguinte. Como que tá vocês? Eu acho que a gente pode completar os 20% pra pegar um pouco mais de grana. Nos outros lugares aqui tá ótimo. Aqui ainda não. Tá ok. Como que tá a distribuição de grana aqui? A gente não tá conseguindo investir o máximo possível em pesquisa e em crescimento de colônia. Pesquisa aqui é um pouco mais importante. Então, vamos colocar aqui o máximo em pesquisa, por favor. Perfeito. Aí, o crescimento de colônia. Deixar 40% ali de uma vez. Um excesso. Crescimento de colônia fica com o restante aí. É isso por enquanto. Ok. Quase lá na física de fusão. Cara, inclusive a gente fez breakthrough nela também. Uau. Progresso duas vezes mais rápido. É, foi isso mesmo. Já tá com 50 mil. Vou juntar mais uma grana ali. O que rolou? Ah, tem um bônus desconhecido aqui por enquanto. Ok. Não. Eu quero colonizar ali o lugar dos caras, tá? Eu acho que vai valer a pena. Uau. Esse lugar aqui é interessante. O bônus de cenário, desenvolvimento de colônia e felicidade de colônia. Tá. Eu até poderia colonizar aqui com os Aquidarians. Mas eu acho que por enquanto a gente quer um resort aqui. Cara, pega isso aí. Sem detecção. Ok. Do Burning Prowlers. Escapou da detecção. Do Mortar Império pegando construção espacial. Ok. O cara tá... Afoito, né? Tá soltinho ali. Não quero isso. Pesquisamos isso aqui. Falta coleta de energia. Que vai ser bem rápido, na minha opinião. Tá rolando aqui. Repusa. Isso aqui. Repusa também. Ok. Vamos lá, galera. Vamos dar uns 70 mil aqui. Nós vamos mandar um presente. Não. Não quero pros humanos. Eu quero mandar pra esse cara aqui. Os humanos eu provavelmente vou tentar fazer uma boa relação com eles. Não faz sentido ser inimigos dos humanos. Os humanos Aquidários eu acho que nós podemos fazer ali uma bela relação. São caras fáceis de fazer relação, inclusive. Não gostei disso aqui, não. Isso aqui deu uma zoada, hein? Os caras meteram a colônia aqui. O que que tá rolando? Vou ter uma... Cadê? Tá aqui. Meteram a colônia aqui, cara. Tá. Isso aqui não gostei, tá? Isso aqui não gostei. Isso aqui me faz inimigo deles. É ruim. Eu não queria ter esses caras como inimigos. Eu já expliquei pra vocês, né, galera? Vamos lá. Eu quero... Vamos lá. Rapidinho. Aqui. Com vocês. Vamos conversar com vocês. Tá? Fala com vocês. Envia um presente. Ainda não dá? 26 do 2... Ainda vai um tempo aqui. Tá bom. Vamos esperar. Caramba. O algum dele tá aqui. Onde a gente entrou. Murubi. Pera. Onde que é esse lugar? Ele é aqui. Esse lugar tá... Não. Tá lá perto da gente. Cara, é um ótimo lugar pra colonizar, na verdade. É um ótimo lugar pra se colonizar. Quer saber? Vou fazer outra nave colonial e vou mandar colonizar lá. É um ótimo lugar aquele ali pra colonizar, galera. Vamos fazer outra aqui. Colonizador. Mais além. Deixa eu ver aqui. Cara, tem uma nave colonial aqui dos Aquidarians. Uou. Interessante. Eu não tinha me ligado nisso. Daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa. Usa. Dispensa. Ok. Beleza. Tribuí missão. Essa nave colonizadora tá pronta. Carrega colonos aqui, por favor. Carregamos colônia. Vamos aqui em Gondale. Vamos pegar... Você. Tá? Tá vendo? Não. Você não. Você. Pronto. Qual que é? Tá. Essa aqui. Deixa eu... Vou numerar ela. Exato. Vamos pegar um aqui. Vamos aqui nesse lugar. Vamos pegar um. Vamos clicar aqui com o botão direito. O que? Oh, no. Aqui são os Aquidarians, galera. É os Aquidarians que deveriam morar aqui. Mandei mal. Ok. Foi mal. Então, você, por favor, vem pra cá. E... Colonize esse lugar. Ai, mandei muito mal. Tudo bem. Esse lugar aqui. Securans ou os Tikans. Ok. Securans ou Tikans. Não sei se tem algum outro lugar muito bom aqui. Aparentemente, não. Então, vou ter Tikans sobrando aí, né? O Gandale tá indo. Aqui também seria Aquidarians. Aqui também seria Aquidarians. Tikans. Securans e Tikans. Tá? Então, aqui, eu vou enviar a minha 1. Aqui tá lá na ponta. Isso aqui é uma colônia super, super, super importante pra gente. Super importante pra gente. Ok. Feito isso, vamos vir pra cá. Vou até apertar Ctrl 1 aqui. A gente já pode enviar presentes ali, aparentemente. Você foi detectada. Posso falhar. Vou roubar coisas do Bunny Prowlers. Por favor, pare com isso. Eu vou ter que mandar uma boa quantidade de dinheiro aqui pra esse cara. Calma aí. Não quero. Ok. A gente foi capturado pelos Mortar. E aí? Pesquisamos isso aqui. Legal. Então, agora nós estamos prontos também pra fazer o nosso refit, né, galera? Só que eu adoraria... O que que tá rolando? Vocês estão sobre ataque? Ah... Isso aqui não é uma boa ideia, tá? Acho que vocês não conseguem lidar com isso aqui. Consegue? Consegue. Sabia que vocês conseguiriam. Pronto. Dispensa. E esse planeta aqui? É um planeta que eu ainda não olhei o que tem lá, né? Mas tá bom. Vamos lidarmos com aquilo ali. Dispensa. Recusa. Dispensa. Recusa. Ok. Por enquanto é isso. Esperando juntar mais uma grana aqui, galera. Ah... Tá zoando. Encontrei mais uma galera. Ah, eles são tícans, né? Por enquanto vamos pagar eles. Por enquanto a gente paga eles. Daqui a pouco eu vou enviar essa grana aí pros nossos amigos. Eu não acho que tá fazendo um rolo ali. Tem... Tá, vai lá. A gente já aceitou esse tratado. Ok. Cara, eu preciso de dinheiro. Essa é a verdade. Nova colônia. Boa. Nova colônia. Boa. Deja, a gente vai passar desconstruindo ali as paradas que a gente precisa. Cara, isso aqui pode atribuir com certeza. Não quero nada. Não quero. Não quero. Uou. Por que que eu cheguei com 200 mil aqui? Ó, tá real. E isso aqui me parece interessante. Força de defesa terrestre, defesa de colônia e mais defesa. Uau. Pena que a gente não consegue pegar nada ali. Dispensa. Pra revelar colônia independente. Não, não, não. Não vale isso tudo, não. Galera, é o seguinte. Vamos lá. Rapidinho aqui, ó. Última tentativa, hein. Vamos negociar com esses caras. Tá. Vamos mandar 100 mil aqui pra eles. O que você acha desse acordo? Vamos negociar uma... Opa, calma. Vamos oferecer um tratado. Ainda tem que melhorar a relação em dois. Você tá zoando, cara. Que você ficou só com 18. Não é possível. Que azar. Que azar, que azar. Deveria ter mandado mais dinheiro. Ok. Vamos ver aqui. Chance de colonizar esse cara. 30% chance. E aí, galera? A gente arrisca? E deixa esses caras bravos? 30%? É bom? Não me parece, né? Deveria ter mandado muito mais dinheiro, galera. Porque agora... Porque agora... Deixa eu até olhar aqui. Quando que eu vou poder... É que aquilo ali não... Ele conta como gift, né? Eu tenho quase certeza que sim. Ó. Não adianta eu ver a presente. E se eu negociar um acordo... Mandando dinheiro? Tá. Deixa eu fazer uma coisa. Vou mandar 20 mil aqui. Só pra ver se isso aqui sobe. Eu acho que não sobe mais, tá? Não sobe mais do que isso. Porque tem que esperar o tempo. E agora só em 29 do 6 de 2008. Ok. Então, ainda não vai dar pra colonizar esses caras, galera. É isso, né? É isso. É o que tem, né? Vamos lá rapidinho aqui. Só pra gente encerrar bem esse episódio. Vamos vir aqui nesse lugar. Eu adoraria construir aqui um porto espacial. Não dá. Vamos vir pra cá. Será que aqui eu consigo construir o porto espacial? Também não consigo. Ok. Aqui eu acho que a gente já tem um porto espacial, né? Eu acho que a gente já tem. Cara, tô olhando certo. É, exato. Estou olhando sim. Ok. Galera, é o seguinte, né? O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente tenta colonizar aqueles caras lá de novo. Tá? Do mão do caça. Aqui. E por enquanto, vamos dar um stop aqui. Nós começamos o próximo episódio, então, refitando todas as nossas naves, bases e tudo mais. Que tem bastante coisa ali pra gente arrumar. Mas pra gente ter vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.